Olha só, a primeira linha Transbrasil começa a operar no próximo sábado. A circulação será apenas entre meio-dia e duas horas da tarde, da Penha ao Terminal Integrado Gentileza, que também será inaugurado no fim de semana. O anúncio foi feito nesta terça-feira. O BRT Transbrasil também terá um serviço executivo para o aeroporto do Galeão, de seis da manhã à meia-noite. O valor da tarifa será de R$ 15,00. O início das operações do BRT Transbrasil e do Terminal Gentileza será feito por etapas. Mas só em julho que o corredor vai funcionar de forma plena. A data ainda não foi definida pela Secretaria Municipal de Transportes.